Tudo pronto, vamos começar! Cê tá loucona? Quando cê tá jogando a palavra proibidos, mano, tenta adivinhar o que você vai dizer, iô! Então vou falar assim e te surpreender, iô! Você vai se ficar à cara! Não! Ei, Caguia, fala aí! Desembuixe a sua palavra aí, amiga! Sei uou! Sei uou! Sei uou! Tchau.